E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês os melhores aplicativos da semana. O primeiro aplicativo é o Photo Plus, um aplicativo bem interessante. Você escolhe uma foto que está no seu aparelho ou tira uma foto e aqui você pode editar a sua foto, colocar vários efeitos, por exemplo, aqui tem realçar, aí você escolhe o tipo de realce, alto, noite, luz de fundo, equilíbrio. Normalmente o equilíbrio funciona bem, vem aqui, aplica, depois você pode vir aqui em efeitos e aplicar algum desses filtros. Esses filtros são parecidos com os filtros do Instagram, mas são até mais interessantes, gostei mais desses. E fica bem bonita mesmo a foto, ok? Deixa eu escolher um filtro bacana aqui, esse bem bonito. Então aplicar, depois você pode vir aqui, frames, pode colocar um frame por cima, porém não tem nada aqui ainda, você tem que baixar um pacote extra em autocolantes também. E aqui recortar, você pode escolher a parte que te interessa da foto, deixa eu recortar uma parte aqui, só para a gente fazer um teste, essa parte aqui está beleza, aplicar. Depois você pode vir aqui em foco, essa parte do foco é bem legal, escolher onde você quer focar. Vou focar aqui no barco, depois vem em aplicar. Tem muitas coisas aqui, não vou testar tudo, senão vai ficar meia hora aqui testando, tá? Mas é um aplicativo bem completo, bem bacana para quem curte editar a foto, deixar com algo a mais, não só aquele basicão de quando você tira a foto. E depois que você edita sua foto, é só compartilhar na rede social que você usa, sei lá, no Facebook, no Twitter, etc. Vamos lá para o segundo aplicativo de hoje. O segundo aplicativo é o Brasil TV Live, para quem curte assistir TV no tablet ou no celular. Uma coisa que o pessoal me pergunta sempre, ah, esse aplicativo funciona no tablet, funciona no celular também. A maioria dos aplicativos que eu mostro funcionam nos dois, tá? Então, não se preocupe, no caso desse aqui funciona nos dois também. É um aplicativo bem interessante para quem gosta de assistir TV aí com o seu celular ou com o tablet. O legal dele é que tem muitos canais, muitos canais mesmo, e a maioria funciona. Se você procurar aí na Google Play por aplicativos para assistir TV, você vai achar vários, porém, nem 10% funciona direito. Esse aqui funciona bem e acho que vale a pena ter. Sei lá, para uma hora que você tem muito o que fazer, abre ali o tablet e dá para ver algum canal, algum filme, alguma coisa. É interessante. Então, esse é o segundo aplicativo de hoje, Brasil TV Live. Vamos lá para o último aplicativo de hoje. O terceiro aplicativo de hoje é o Antutu X, o Antutu X. O que esse aplicativo faz? Ele faz um teste aí de desempenho no seu aparelho. Ele te mostra a potência do seu aparelho. E compara ele com outros aparelhos. Por exemplo, o meu aparelho aqui, o Galaxy Tab 3, recebeu 11 mil pontos e ficou entre o Galaxy S2 e o HTC One X. Então, é basicamente para isso, é bem legal. Tem outras funções aqui, por exemplo, tem ranking list. Então, com esse ranking list, eu posso comparar com outros aparelhos. Por exemplo, eu quero comparar com o Galaxy Note 3, que é o último lançamento da Samsung, que é o top de linha. É claro que esse daqui toma um pau do 3, mas enfim, você pode vir aqui e comparar os dois. Ok, então esse era o último aplicativo de hoje, o Antutu X. Eu acho que vale a pena baixar, aplicativo bem interessante. Como sempre, eu vou deixar o link para download aí na descrição. Você clica, vai lá para o Google Play e faz o download do aplicativo que te interessa. Qualquer dúvida, comentem aí embaixo e eu respondo assim que possível. Um grande abraço a todos e valeu!